Música Bem, voltamos com o Fábio para falar um pouco mais de Fá, ou tentar entender. Exato. Fábio, é complexo, né? Bastante, né? É. Tem que desmistificar muita coisa. A gente tem que tirar completamente o entendimento de outras questões, até mesmo costumes, culturas, de muitos anos, muitos anos, para compreender uma filosofia que está sendo implantada ainda, né? Ainda tem esse trabalho. Hoje está muito grande já, mas ainda tem esse trabalho. Por isso que é tão difícil a gente verdadeiramente encontrar um babalaô de Fá, é tão difícil, um sacerdote de Fá? É. Hoje a coisa está melhorando, vamos dizer assim, né? Muitos estão até buscando esse caminho, né? Mas ainda é difícil, ainda é difícil. Se a gente for comparar aí com o sacerdote de Orixá, a gente está muito acolhado. Então, vamos lá. Você disse que vocês seguem o Orumilar, mas que também tem as outras, os outros Orixás que tem no Candomblé. Aqui nós temos algumas representações. Você pode me dizer o que é? É, na verdade, a questão do Ogum que sempre a gente, qualquer brasileiro, eu acho, né? Que a gente segue sempre essa devoção, esse amor, eu te digo, esse costume, essa cultura que a gente já carrega, e preenchida de fé nos nossos Orixás. Mas, na verdade, aqui a gente, sim, tem um Orixá bem específico e particular de fato, que é Exu. Certo. Exu. Nosso Exu como o movimento de tudo, como aquele que proporcionou até mesmo um movimento para a criação, ou seja, aquele que vem do nada ou do escuro que seja, né? Por isso que muita gente tem uma visão bem errônea desse Orixá. Mas ele é o movimento e também toda a proteção do nosso corpo, que é o que a gente precisa manter até os nossos últimos dias, né? Então, é um dos Orixás mais importantes que a gente tem. E aquele último? Esse também, é o nosso grande guerreiro, né? Que a nossa história do Candomblé carrega bem esse Orixá que, pra gente, dentro da toda aquela concepção de Oxalá, da brancura, da paz, vem ele guerreando e nos dando o êxito, né? Da conquista. E ele seria... Dentro do Candomblé tem o seu significado. No Candomblé ele é chamado de... Oxaguiano. Oxaguiano. É, Oxaguiano. Orixá. Achei que era. Guerreiro. Certo. Que dizem que toda sexta-feira a pessoa está no oito, né? Dizem, né? Tem essa questão. Toda sexta-feira a pessoa já acorda de mau humor, não é isso? Tem essa coisa. Tá. Então, pelo que eu entendi, vocês cultuam todos, mas Exu seria aquele... É particular, de fato. É particular. Isso é particular. Tá. Todos os outros Oxás a gente tem maior crença. Eu sou o maior devoto de Oxum, por exemplo, amo demais esse Orixá. Ou seja, toda semana eu estou rogando meus Orixás. Toda... A gente, como Babalaô, a gente direciona as pessoas a terem essa fé por um sentido também lógico da coisa. Então, quando a gente busca algo que a gente não tem, a gente precisa recorrer a uma força, de fato. Muitos vão recorrer a Deus, simplesmente, como o único que vai te gerar todas as forças necessárias. A gente que carrega a filosofia africana, a gente dá nome para tudo. Então, todas as emoções, todos os sentimentos humanos, eles possuem um determinado Orixá que equivale àquela questão. Bem, o Fábio faz parte do grupo de trabalho do Instituto Expo Religião, do qual sou diretora, né? Que é esse programa. E o que mais combatemos é a discriminação religiosa. Fábio, você sofreu isso por ser branco e jovem? Olha, eu digo que eu fui privilegiado nessa questão. Nunca sofri nenhum tipo de intolerância ou preconceito com relação a isso. Mas, talvez, também, por ser bem tímido, por caminhar sempre no meu cantinho. Hoje em dia é que eu falo muito, hoje em dia é que eu até me posiciono mais. Mas não sofri com essa questão. Mas eu tenho toda a minha família, que é canoblicista, toda a minha família que vem de Umbanda, toda a minha família, ou seja, que eu tenho muitos casos, realmente, de intolerância, de problemas com vizinhos, problemas, ou seja, na rua, no bairro, tudo isso, já passei por grandes situações, assim, com pessoas bem enxergadas. Mas aí já era o fato de você ter uma casa de santo, uma casa de ifá, né? Então, o preconceito dos vizinhos seria em relação a isso. É, até na época do candomblé, na época do Umbanda e do candomblé, com relação à escolha religiosa da minha família. Que continua até hoje, né? Por isso nós trabalhamos feito lucro, né? Exatamente. Porque isso acontece, por isso que nós vamos fazer o congresso. Voltando para o ifá, Qual é a diferença do ifá cubano para o ifá brasileiro e africano? Ah, perfeito. E se bom que você colocou o ifá brasileiro, eu digo muito isso também, né? Porque o Rumi, ela nos ensina que a gente precisa respeitar a terra que a gente está pisando. Ou seja, se a gente está no Brasil, existem culturas, costumes particulares desse povo. E a gente não está aqui, como muitos brasileiros acreditam, para ser influenciado pelos outros. Então, as nossas religiões, elas sofreram essas influências e muitas das vezes até negativas, porque perderam a sua essência. Por causa dessa questão de o estrangeiro dominar de alguma forma. Então, o ifá nigeriano, ele faz parte de todo um processo histórico. E lei, fé, Nigéria, ou seja, a gente respeita, a gente valoriza, a gente tem toda essa questão, é até muito delicada falar sobre isso, porque as pessoas hoje já acham que a gente está brigando, que a gente está guerreando de alguma forma. E não é isso. Não é isso. Ela, com todo o processo que nós conhecemos, não só de escravidão e tudo mais, mas pela força, pela busca do poder, muitas outras religiões tomaram muitas filosofias tribais, ou seja, nigerianas, que acabou, que ifá também sofreu com isso. Muitos sacerdotes de ifá saíram, fugidos dali, e pegaram, na verdade, foram para ilhas ali do Caribe e tudo mais, onde chegaram é Cuba. Então, existe um processo histórico nisso. O ifá nigeriano participou desse processo, partiu para o cubano, onde sacerdotes nigerianos construíram e estabilizaram-se na ilha de Cuba, através de toda uma luta, como houve isso aqui, de quilombo e tudo mais, lá eram os cabildos. Então, tem muita história por trás de tudo isso, para as pessoas chegarem e olharem isso de uma forma superficial, e achando que um tem que ser maior que o outro, tem que ser melhor que o outro, não é nada disso. Cada um tem o seu valor, cada um tem o seu momento histórico. Então, depois de Cuba, ele chegou até o Brasil. Não só o Brasil, mas no mundo inteiro. A gente tem ifá em quase todos os países. Dentro do Brasil, ele chegou por um babalaô cubano, com toda a sua ancestralidade também nigeriana, com todo o respeito, tanto que todo babalaô, no Brasil, quando ele levanta a sua iba, conforme a gente chama, para mojubá, para fazer a sua reza, para pedir aos seus, ele está falando de algum babalaô nigeriano. Certamente ele está rogando algum babalaô nigeriano. Eu falo umas dezenas aí de babalaôs nigerianos que a gente segue e a gente respeita devido a essa ancestralidade e a sabedoria com que levaram a religião até o dia de hoje. Então, a gente precisa respeitar essas vertentes, na verdade, porque sem elas não teríamos o que temos hoje. Essa possibilidade, estamos aqui falando sobre ifá. Entende? Então, como estamos falando de pessoas, de tribos, de locais completamente distintos um do outro, acabam que as diferenças vão acontecer. Então, em Cuba, passou a ser tratado, cuidado de uma forma. Em África, é de uma outra forma. E no Brasil, também está se adequando a essa questão para que essa filosofia que é tão complexa como você pode perceber, chegue aos brasileiros de uma forma com que vai ser algo positivo para eles, que vai levá-los a um desenvolvimento, uma evolução, como a gente acredita que é a nossa missão nessa terra. Então, vamos ver se eu entendi. o ifá veio da Nigéria para Cuba e de Cuba para o Brasil. E fica claro, então, que cada um desses lugares que ele passou, ele se adaptou àquele local. É claro isso. Perfeito. Aquele lugar, ao lugar onde ele está. Perfeito. Então, não é que não há demérito nem demérito. Um não é melhor do que o outro. é que cada um se adaptou àquele lugar ao país onde ele está. Exato. Eu estou lhe falando de uma parte bem filosófica de ifá, histórica de ifá. Só que tem outras pessoas que podem seguir para um caminho místico. Podem seguir para um caminho mais religioso, que seja de mais crença, como é o povo africano. Então, essas pessoas vão tratar ifá como se fosse um orixá. e é assim que eles fazem. Como se Orúmila fosse um orixá que fizesse isso, aquilo, seja como os outros orixás. Na verdade, dentro do ifá afro-cubano a gente já trabalha com a parte filosófica, já trabalha com todo esse sentido de vida que a gente tem por ifá, entende? Então, é simplesmente, hoje, eu acho que a gente precisa analisar bem isso. Eu gosto muito daquelas vertentes religiosas de igreja disso, daquilo, assim, fulano, o pessoal não gosta muito, a maioria fala, ah, não, porque tem tantas. porque, na verdade, dá opção para a pessoa escolher a que melhor for para ti, é que tocar seu coração de alguma forma, que você realmente acreditar que aquilo vai te melhorar de alguma forma, te ajudar, te proporcionar um êxito na vida. Então, é bom termos essa opção. Eu gosto muito dessa possibilidade, entende? Dá exatamente ao ser humano esse livre-arbítrio. O ifá tem jogo? Tem, a consulta é o passo primordial do ifá. É búrgis também? É um opelêifá, diretamente, um oráculo de ifá. Não sei se posso mostrar aqui, mas é um oráculo como esse, ele pode ser feito de várias formas. Através dessas peças, ele nos dá um código binário, que é o que nós chamamos de odú. Nós temos 256 odús, e através desse código binário, através do estudo do Babalaô, é que é possível essa dimensão. Espera aí, o jogo de vocês é feito através? Com essa corrente, com o peleifá. O peleifá. O peleifá. É só através disso? É, o jogo diretamente é através desse. Mas temos outros oráculos também, que é o próprio ikim, que é a semente do dendezeiro. Então, através de uma quantidade exata, a gente consegue fazer a adivinhação. Temos o jogo de coco, que a gente utiliza o coco seco, dentro da rama afro-cubana, dentro da rama nigeriana, utiliza-se o obi, o obi abatá, como a gente conhece. Então, tem alguns outros oráculos. O búzio nunca. O búzio, ele está direcionado diretamente à questão de orixás. É verdade ou é fake que o jogo do ifá só pode ser feito no chão? É verdade. É verdade? É verdade. Existe toda uma representação daquela coisa. Existe um motivo para isso? Existe. Existe um motivo, primeiro, de que o babalaú de ifá, ele deve estar sempre na base da pirâmide. Então, a pessoa, quando vem buscar ifá, ela não é menor do que aquele sacerdote que está lhe passando informação. Ela precisa, na verdade, da informação de um sábio para se manter no topo da vida dela. Então, a gente tem que estar sempre no chão e ela sempre, de alguma forma, pode estar sentada no chão também, mas numa cadeira de preferência porque a gente está analisando a vida de cima para baixo. Então, a gente dá a possibilidade da pessoa a enxergar a vida de cima para baixo, conseguir encontrar ali os caminhos, os atalhos que são verdadeiros ou não, ou seja, conseguir enxergar a vida através de uma outra ótica. Então, os dois estariam no chão, tanto o babalaú quanto a pessoa que foi jogar. Os dois têm que ficar no chão. A pessoa que vai jogar, ela pode estar no chão, mas é de preferência numa cadeira. de preferência analisando a vida de cima através de uma outra ótica. E quem está jogando? O babalaú está sempre na esteira. Sempre na esteira? Sempre na esteira. Entendi. Então, a pessoa pode estar na cadeira, mas ela também pode estar no chão. O consulente pode estar na cadeira. O babalaú nunca. O babalaú sempre no chão. Tá. Então, outra coisa. Matança nunca de animais. Sempre? Sempre. É porque eu perguntei pela obrigação e você falou que não. As obrigações, como no canomblé, não. Mas as matanças são, vamos dizer que quando você vai fazer um jogo com o Ifá, você está indo no médico entender qual é o seu problema. Então, também tem as suas medicações. Então, o babalaú, ele tem algumas ferramentas para te auxiliar em cima daquela dor. E, de vez em quando, pode ser um sacrifício animal, sim. Entende? Então, tem várias outras cerimônias, várias outras ferramentas, ebóis, boris, paraaldos, tem outras cerimônias de Ifá que usam bicho, que usam animal e outras que não. Independente. Cor de roupa, existe? Não, na verdade, muito ligado à questão do que aquilo representa para a sua emoção. sexta-feira, tem que usar branco? Não, não temos nenhum tipo de obrigatoriedade como essa. Entende? Entende? Não é de respeito, entende? Nem sequer, a gente quer assemelhar o respeito que tem o candomblé, que também é histórico. Entende? Mas a gente não possui esse tipo de crença, né? Vocês, pois é, vocês usam mais roupas estampadas, não é isso? Porque é a cultura africana. A cultura africana que carrega muito isso. E isso prevaleceu? Na verdade, não prevaleceu. Prevaleceu por um tempo e agora, diante desse processo de adaptação, foi se mudando. Hoje você vê Babalaô sentado na esteira de terno até mesmo. Sem problema nenhum com relação a isso. Não é uma vestimenta que faz o ser humano. A gente tem até uma questão muito específica de Ifá, que diz que o homem esconde as suas iniquidades por detrás de uma vestimenta. Então a gente vê vários casos aí de religiosos com, né, todo aparamentado e não fazendo o papel de um sacerdote. vamos dizer assim. Fábio, o que é mais importante dentro do Ifá? O mais importante dentro do Ifá é a consciência da sua missão. É a consciência de que você não está nessa terra simplesmente para ser feliz, para brincar, para curtir, para nada disso. Você vê essa terra para uma evolução. Então se você quiser seguir um caminho de crença, de misticismo, em acreditar que alguma coisa fora dessa terra vai te proporcionar o êxito, infelizmente você vai ter a frustração como resultado. Então a gente acredita muito na força do ser humano. Então por isso que é tão complexo falar sobre Ifá diante tantas religiões. Então o ser humano ele é capaz de conquistar o êxito na sua vida. Se ele fizer por onde? Se ele tiver primeiramente buscar, né, a capacidade, buscar a disciplina, coisas que são muito... que a gente carrega na nossa matéria africana. A disciplina é muito forte dentro de Ifá, né? Muito forte. Não é dentro de Ifá, é uma coisa que eu gosto até mesmo de colocar que ela é muito forte dentro do candomblé. Mas tem se perdido por não estar passando essa sabedoria de tempos em tempos. Existe uma sabedoria muito grande em que você acordar a determinado horário, ter horário para comer, ter horário para rezar, ter horário para tudo isso, como é o candomblé. Só que muitas pessoas estão passando por esse período que eles acham que é a escravidão, só que eles não pararam para analisar que os grandes milionários do mundo aderem a esse tipo de vida. Então, eles acordam em determinados horários, eles fazem a meditação deles, ou seja, o momento que eles vão rezar com aquilo que eles acreditam, eles têm horário para comer, têm horário para trabalhar, eles têm horário para tudo. E toda a religião de matriz africana segue essa disciplina, segue essa sabedoria. Não é só Ifá. Fábio, gostaria muito de agradecer a você por ter nos recebido, por ter nos explicado um pouco sobre Ifá, que não é fácil, vou dizer para vocês, eu mesmo me entrevistando, por isso que eu fiz tantas perguntas várias vezes, não é fácil de se entender, mas queria agradecer a você de ter explicado para nós um pouco mais sobre essa religião. Eu que agradeço demais. é sempre uma oportunidade maravilhosa falar de Ifá e primeiro, fazer parte do nosso grupo, que é um grupo tão sólido diante dessa busca da informação para quebrar todo esse tipo de preconceito e tolerância que a gente vê. Eu que te agradeço demais, Luzia. Ok. E voltaremos no próximo programa, aqui, na TV Alerj, o canal do povo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto